O que é que você escolheu fazer faculdade de games? Cara, a minha relação com videogames, tipo, eu acho que, sabe aquele rolê de primeiras memórias, assim, quando você para pra lembrar da infância? Os principais momentos que eu tenho é com videogame, é eu indo na casa de primo pra jogar o Play 1, o Super Nintendo, eu ganhando o Playstation 2, esfregando na cara dos meus primos, ah, eu tenho um mais novo, vocês não? Porque quando eu não tinha e meus primos tinham, era aquilo, eu sofri o bullying quando eu ganhei. Caralho, é mó treta, né? Eu fui criança, então é uma desgraça. Então, eu sempre fui muito apaixonado por games, eu era da periferia de uma cidade aqui do ABC, que é Ribeirão Pires. Então, tipo, até os 12 anos, eu não tinha internet direito em casa, tá ligado? Tipo, era uma internet bem zoada, era a internet da casa da minha tia, então, às vezes, era um rolê, tipo, desgraçado, assim, pra eu realmente ter acesso à internet. Eu fui começar a ter acesso à internet bom, quando minha mãe descolou um trampo melhor, e aí, tipo, minha mãe criou a gente sozinha, tal, então, quando minha mãe descolou um trampo melhor, e a gente se mudou pra São Paulo, pra ficar mais perto do trabalho dela, aí veio só eu e minha mãe pra morar aqui em São Paulo, aí minha mãe me deu um Xbox 360 de presente, né? E aí, cara, acho que foi, eu só comecei a consumir conteúdo, tipo, de youtuber, tal, entre aspas, tarde, comparado com meus outros amigos, porque eu não tinha internet pra assistir os vídeos, tá ligado? Sim. Então, eu ainda tive uma infância, entre aspas, normal até certo ponto, porque eu brincava muito na rua, eu mais brincava na rua e jogava Play 2, tá ligado? Eu tinha muito pouco acesso à internet. E aí, quando a gente veio pra São Paulo, tal, eu tinha uns 13, 14 anos, aí ganhei o Xbox, aquilo, né? Você acabou de se mudar, você não tem tanto amigo, então, praticamente, eu só ficava em casa consumindo conteúdo e jogando videogame. E aí, cara, eu não sei o que rolou, que um dia só me bateu, eu vou pesquisar como é que faz um jogo. E aí, com 14 anos, eu fiz o meu primeiro jogo, era... Caralho? Era Pecanflapbird, tá ligado? Tipo, vendo o tutorial do YouTube mesmo e aí eu fiz... Eu tive a mesma reação quando o meu irmão fez um jogo que você jogou, o joguinho do meu irmão, que era tipo um RPGzinho, tipo meio tíbia. Ah, já. Que era de browser. Ah, tá, isso aí, mano, direto a gente trocava um jogo aí. É, mano, quando o meu irmão chegou com essa porra, eu falei, oxe, tá maluco, velho? Você nem fala como você fez um jogo. Mano, você nem... Galera, acho que é um bicho de sete cabeças fazer um game. Não, mas é. Não. Não é fácil. Não, não é, depende, mano, depende. Hoje em dia, se você pegar, tipo, a Unity, a Unreal, você faz rapidão. No YouTube, velho, no YouTube, sem maldade nenhuma. Né, tô falando mentira? Assim, depende... Você não vai fazer um... Um Warzone. Um Life Strange, um Death Strange lá, como que é o nome daquele jogo? Você joga de motoboy? Ah, o Death Strange. Death Strange, que, mano, um puto gráfico bonito, ou um... Sei lá, mas você faz, tá ligado? Não, mas fazer game simples hoje não é tão difícil assim, não. Com Java e tal. Na Java é, Java é uma desgraça. Fazer um C Sharp na Unity é tranquilo, é de boas. Isso que foi, inclusive, onde eu fiz o meu primeiro game, foi na Unity. Era um flapboardzinho, tá ligado? E aí, cara, eu lembro que eu tinha um minibug na época. E aí, eu falei, eu vou vender esse minibug pra comprar um PC. Fala, galera, esse daqui é o canal oficial de cortes do Entre Amigos. E, pô, faz um favorzinho pra gente aí, né? Se inscreve, deixa o like, comenta também. E se você quiser ver o nosso episódio inteiro, vai lá no canal oficial do Entre Amigos no YouTube. O link tá na descrição. E aí, pô, faz um favorzinho pra gente aí, né?